Olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui ao Tropicalismo Selvagem. E, ó, tô colocando mais um vídeo essa semana aqui da Tropicalista Surpresa. Então, ó, se você quer saber o que é Tropicalista Surpresa, já se inscreve aqui no canal que eu já vou falar o que é. Então, gente, o canal aqui é de música brasileira, a gente tá falando um pouquinho de vários tipos de som. E, hoje, na Tropicalista Surpresa, eu trouxe o tema resistência, porque a gente tá nesse momento aqui, pré-eleições, né? E acho que é muito importante a gente ter muita consciência na hora de votar, em quem a gente vai votar, do que a gente acredita, sabe? Porque é um momento, assim, da democracia mesmo, da gente exercer aquilo que a gente sente a partir do nosso voto. E eu falo, assim, se você é da cultura, se você é da humanidade, só tem uma escolha, assim. Então, pense muito bem, mas não precisa pensar tanto também. Enfim. Mas, gente, então, o tema de hoje é resistência. Lembrando, ó, se inscreve aqui no canal e eu deixo aqui na descrição do vídeo o link bonitinho pra vocês acessarem e escutarem essa playlist que eu montei. Então, é uma hora de playlist pra vocês escutarem aí algumas recomendações, músicas em uma das versões que vocês nunca ouviram antes ou se ouviram pra relembrar. Então, gente, um beijo enorme. Se você chegou pela primeira vez aqui no canal, tá conhecendo o canal agora, já se inscreve, porque toda semana tem entrevistas. Então, ó, a entrevista que seria hoje, quinta-feira, ficou pra segunda-feira com o Gui Silveiras. Gui Silveiras. Então, já escuta o trabalho dele, ó. Lembrando que tá na playlist. Eu coloquei uma música dele na playlist que tem tudo a ver com esse assunto da resistência. Fechou? Gente, então, é isso aí. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!